Você está cansado do preço abusivo das concessionárias? A montadora aumentou de novo o preço da sua moto, pois seus problemas se acabaram-se. Chegou! Trouxe-Col é o novo produto das organizações Sepúlveda que vai evitar que você entre na concessionária da asa de frango para pagar um ágio absurdo em cima de uma moto super faturada. Trouxe-Col, mais um produto das organizações Sepúlveda, sempre pensando em você. Este produto é contraindicado para quanto o otário pode pagar. Aumentou! Ei, delícia! R$ 790,00! Palmas para a Honda, um beijo para você aí, palmas para a asa de frango! Mais um aumento, chegou a temporada de aumentos... É, todo ano, né? Durante todo ano, mas agora retomamos aí... Quer dizer, eles retomaram a Honda do Brasil, retomaram aí a temporada de aumento de preços. Cabrio Crack, eita, João Vanderlei! As impressoras da Honda Graf rodando a todo vapor. Tá aí, essa desgraça aí, que eu até gosto dessa moto aí. Tá aí, parabéns à Honda, parabéns aos envolvidos aí. Honda XRE 190, há 7 anos, sem nenhuma mudança, desde o seu lançamento. A mesma coisa. Mudança de cores, cabrio Crack, 790 conto por adesivos novos hipnotizantes, mediovagens, e uma cor eletrizantemente cabrio Crack. Parabéns à Honda, mas ó, vamos lá, vamos para a notícia, para você ver que eu não estou botando pilha. Vamos para a notícia. Aqui, notícia do Motu.com.br, o portal do motociclismo, matéria do Rafael Miotto, o homem mais bonito do Motu. Honda XRE 190, 2024. Ganha novas cores, preço aumenta. Eu adoro isso, viu? Bora. Trail da marca, a irmã menor da XR S300, sai agora por a partir de R$ 20.300,00. A gente sabe que esse preço aí é o preço de Cinderela. Modelo conta com ABS de série e motor de 16,4 cavalos, viu? Para você distorcer o tecido do tempo-espaço. Entendeu? Como alguns fazem com a CrossFit, com 12 cavalos. Conheça. Tá aqui a moto, eu gosto dela, viu? Eu gosto, eu gosto. Não teve mudança nenhuma, viu, nessa moto aí, desde 2000 e alguma coisa. Sete anos, hein? Bora lá. Honda XRE 190, 2024, teve o seu lançamento no Brasil nesta quarta-feira, 23 de agosto de 2023. O modelo... Ah, inclusive, hoje morreu, tá no inferno lá o Prigogen, viu? Que o demônio tenha. Mas tá bom, hoje é um dia pra se comemorar, viu? Caiu o avião lá do Prigogen e do Utkin. Ó, show de bola, viu? Bora lá. Hoje é um dia de se comemorar, além dessa desgraça aí do preço, o inferno está em festa. Tá bom? Caiu o avião lá do Russo. O modelo que é irmã menor da XRE 300 não passou por mudanças profundas. Mudanças profundas? Qual foi a mudança? Ah, meu tão bonito. As alterações ficaram apenas nas cores, que agora são compostas por verde fosco, pra você aí que gosta de se embrenhar nos matos, e vermelho, pra você que quer ter mais 10 cavalos. O preço da XRE 190 2024 ficou em... Eu tô sem uns tambores pra rufar, mas tudo bem. 20.360 para opção ABS. Oxê, mas só tem ABS. Oxê, essa moto não tem ABS de série? Ah, mas é porque é Honda, né? Tem que inventar algum argumento engraçado. Todas as mot... Se bem que essa moto não é obrigatória ABS, né? Tá bom. Então tá bom. É porque a Honda é boazinha, né? Tá bom. Então tá bom. ABS e é em 20.850 a versão ABS Adventures. E aí, o que que tem na Adventures? Sei lá, é uma cor Adventures. Acho que é essa cor aqui. Adventures. É a vantagem que a Honda diz que tem Adventures. Deve ser a cor. Tá bom. Isso significa um aumento de R$ 790,00 em ambas opções. Ambas. Antes, elas eram respectivamente ofertadas por R$ 19.570,00, R$ 20.060,00. Respectivamente. No modelo 23. Aqui a moto... Você sabe que é tudo igual. Tá bom? Vamos lá. O que mudou na XRE 2024? Pula. Aqui não mudou nada, né? Mudou nada. Não mudou nada. Vou pular. Conjunto mecânico. O que que mudou? Nada. Não mudou nada. Tá bom. Aí a moto. Não mudou nada. O modelo está equipado com... Tá. Não mudou nada. Tá. Não mudou nada. Tá bom. Então aí, Miotão. Obrigado, Miotão. Fácil de trabalho, Miotão. Dessa vez foi fácil, hein? Trabalho fácil aí pro pessoal da Motu, porque não mudou nada. Então, tá bom. Vamos pro site Tandaronda pra ver se a gente consegue achar alguma coisa nessa desgana. Vamos lá. Vermelho, que é a cor do pecado, né? A cor pra você aí que quer dar SMS... Rapaz, muito semi, viu? É semi... A vigésima potência em uma Rayabusa. Não, vigésima não. A trigésima potência em uma Rayabusa. Se você quer dar semi-pau à trigésima potência na Rayabusa, essa é a moto certa e a vermelha. Tá bom? Se você gosta de se debrenhar nos matos aí, essa é a versão pra você. Versão verde. Entendeu? Verde de mato. Pra você que gosta de se enfiar nos matos aí. Tá bom? E essa versão preta pra você aí... Cadê? Não, é preto. É preto, né? É cinza metálico. Pra você que gosta de chutar lata, que é malvadão. Tá certo? Mas se você quer velocidade, essa aqui. 10 cavalos a mais. E você vai pagar o meio preço das outras. Tá bom? Então tá aqui 20.360. Você sabe que isso aqui é um preço de Cinderela. Preço inexistente. Nunca você vai pagar isso. Nunca. Nunca. Tá bom? Essa moto, ela sai nos concessionários a 25, 26... Nessa faixa. Tá bom? Os cabras vão botar aí 5, 6 mil. Aí, sem fufu mental, entendeu? Sem a versão trozoba no seu fiofó aí, ó. Isso aqui é que é bom pra você, ó. Mas, de graça... Sem comprar a versão trozoba, se você comprar esta moto aqui, ó. Comprou essa moto, tá vendo? Você ganha de graça uma trozoba no seu fiofó, entendeu? É de graça. Eu cobro isso aqui nos melhores pet shops. Isso aqui, pra quem não sabe, é essa aqui. É o fufu mental versão trozoba. Se você juntar com o fufu mental versão light, vira um megazord, entendeu? Você pode usar diariamente, inclusive. Se você quer comprar essa moto, você pode comprar aqui nos melhores pet shops. Organização em Sepulveda vendendo a versão megazord. Pra você. Isso aqui é um supositório, tá, gente? Mas, se você comprar essa moto aqui, você já ganha de graça. De grátis. Tá? Você já vai acoplado no seu fiofó. Tá? De graça. A Honda, ela faz o implante. Tá bom. E aí, ó. Bora ver se a Honda se salva aí com alguma coisa. Alguma salvação aqui. Deixa eu ver. Tá? Nenhuma diferença. Design. Inclusive, design não mudou nada. Mudou nada. Desde que lançou. Gente, essa moto tem sete anos. Não mudou nada. Tá bom? Mudou nada. Segurança é boa. Tem que dizer alguma coisa boa, né, produção? Quem sabe aí, Honda, biscoita pra nós aí, viu? Pessoal das relações públicas da Honda, meu carinho por vocês. Vou fazer igual aquele cara. Aixe, 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 vamos voltar pra cá. Bora, bora, bora. Então tá aqui, ó. Freio ABS. Alguma coisa que preste aí pra essa bosta. Freio ABS é bom. Salva vidas. É bom. Só na dianteira, hein? Suspensões. Mesma coisa. Lanterna traseira igual. É, tecnologia. Tá. Tecnologia. Motor bicombustível. Pros desesperados aí que estão esperando aí mais 2,5% aí no etanol aí, ó. Tá vendo? É uma boa. Painel digital. Hum. Tá bom. É. Tá bom. Especificações. É isso aí. Tá bom? Pronto. É isso aí. Honda XRE 190, né? Moto que distorce o espaço temporal. Olha. Se a Crosser já distorcia com 12 cavalos, essa com 16, você vai poder criar um buraco de minhoca pra poder chegar ao seu destino. Entendeu? Por meros 20... Quanto é? 20... 20... Gente, esse preço aqui não é real, tá? Se você chegar na concessionária, você vai pagar 25, 26. E aí, sabe qual é a minha dica? Pra você... Ao invés de você comprar essa moto, você compra essa aqui, ó. Compra essa. Essa não. Essa. Pronto. Tá aí. Pelo mesmo preço, você bota mil reais, dois mil reais a mais. Eu garanto, tá? Você vai lá na concessionária do picolé de chuchu e você compra a Lander de 21 cavalos. Pronto. Resolvido. Entendeu? Bem melhor. Ao invés de você comprar a XRE, que é excelente, tá? A XRE 190, essa aqui, ó. Distorção, tempo e espaço, hein? É essa. É essa que você pode distorcer o tempo e espaço. Aqui, ó. Tá? Você pode distorcer, só que você vai pagar praticamente o preço dessa. Comprar essa, mas você paga essa. Então, o que é melhor? 16 ou 21? Melhor levar 21 cavalos. Então, vá na concessionária e amarra, Zé. Você vai comprar essa aqui, pagando o preço dessa? Pega essa aqui, de 250 cilindradas, 21 cavalos, ao invés de pegar essa, entendeu? Então, vai de Lander. Tá certo, amiguinho? Aí. Distorção, espaço, tempo. Olha quanta coisa legal que a Honda trouxe pra vocês, tá bom? Então, é isso. Esse é o lançamento, né? As máquinas impressoras da Honda Graph girando a todo vapor. E a temporada de aumentos cabriocráticos de preço da Honda está no ar. Entendeu? Começou a todo vapor, tá certo? Vamos nessa. Vamos nessa. E eu desejo tudo de bom pra você que vai comprar essa desgraça, tá bom? Isso aí. Você está cansado do preço abusivo das concessionárias? A montadora aumentou de novo o preço da sua moto, pois seus problemas se acabaram-se. Chegou! Trouxicol é o novo produto das organizações Sepúlveda que vai evitar que você entre na concessionária da asa de frango pra pagar um ágil absurdo em cima de uma moto super faturada. Trouxicol! Mais um produto das organizações Sepúlveda. sempre pensando em você. Este produto é contraindicado para quanto o otário pode pagar. Você está cansado daquela sensação irritante de Fufu se arrastando sobre você? Bem, não se preocupe mais porque o Fufu Mentol está aqui para salvar o dia. Desenvolvido especificamente para aquelas almas ansiosas que sempre querem trocar de motocicleta. O Fufu Mentol é a sua solução definitiva. Mas espere, tem mais! Rapaz! Aumentamos o poder com a nossa versão mais recente. Fufu Mentol Trozoba Mega Zord. Este bad boy é projetado para enfrentar até mesmo os ataques de Fufu mais ferozes. Com sua fórmula potente, a base de extrato de babosa, caninha do brejo e agora com urtiga selvagem. Diga adeus a esses momentos inquietos. Com Fufu Mentol versão Trozoba ao seu lado, Você poderá desfrutar de seus passeios de moto sem ansiar constantemente por uma mudança. Abrace seu demônio da velocidade interior e deixe o Fufu Mentol cuidar do Fufu formigando. Confie em nós. Seu coração apaixonado por motocicletas agradecerá por isso. Mais um produto das organizações Sepúlveda. Sempre pensando em você. Este produto é contraindicado para quem tem hemorroidas. Seu coração apaixonado por motocicletas agradeceram para quem tem hemorroidas.